Olá, minhas amigas e meus amigos. Sou Rubem Gamba, morador de Balneário Pinhal, há 49 anos. Tenho muito orgulho de ter trabalhado como condutor de ambulância no posto 24 horas. Hoje sou comerciante na área da refrigeração doméstica e comercial. Adquiri paixão pela política nos anos de 90. Na época, como cabo eleitoral, concorri pela primeira vez no ano de 2000, me consagrando a suplente a vereador. Já em 2004, concorri novamente, desta vez fui eleito como o vereador mais votado da coligação. Em 2016, fui novamente candidato pelo PSB. Assumi como vereador de 2017 ao final de 2018. Sou pré-candidato a vereador para continuar defendendo as bandeiras da saúde e as políticas públicas de geração de emprego e renda. Balneário Pinhal é terra que escolher para viver. Compartilhe este vídeo, curta a minha página e me ajude a fazer a diferença. Rubem Gamba, pré-candidato a vereador. E fechado com Márcia e Alex, pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Pinhal.